Fala aí, galerinha! Fala aí, pessoal! E aí, beleza? Show! Vamos jogar um Mario Kart! Vou jogar um Mario Kart de novo. Tá bom, boneca, você vai jogar, calma. Ok, não vai, né? Hum, vamos lá. Já? Ok, galera! Estamos jogando Mario Kart! Eu sou diretamente do Nintendo Wii para todos vocês. Sintam só a emoção desse carro. Esse carro é sensacional. Ele tem umas manobras magníficas. São umas manobras... Show de bola! Esse carro é demais! Deixa eu tirar o meu óculos para vocês verem que não é montagem. Deixa eu tirar o meu óculos para vocês. Ei, não vai, né? Não vai! Deixa eu tirar o meu óculos para vocês. Deixa eu tirar o meu óculos para vocês.